Gazeta FM! Pit Stop! Nesta quinta, dia 14, a equipe campeã vai fazer a festa no açaí. Páscoa Açaí Atacadista. Ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. As melhores ofertas para suas receitas doces e salgadas. Aproveite! Gazeta! A festa começa às 9h30, nesta quinta, dia 14. Pit Stop Gazeta FM no açaí. Rua Maria Genocir Soares, 308 Planalto. Vem participar com a gente! No mês da mulher, fomos para as ruas de Alagoas perguntar Que mulher você enxerga diante do espelho? Vamos ouvir Alexia Ferreira. Sou eu mesma, a pessoa que eu sempre sonhei em ser. A criança que sonhou ser essa mulher. Carol Kelly. Eu vejo muito aprendizado, vejo uma coragem, uma força. Joyce Nobre. Me faz lembrar quem eu sou através das pessoas que vieram primeiro. Sebastiana dos Santos. Sou avó, sou mãe, tenho coragem. Enfrento tudo. As mulheres de Alagoas sabem. Enxergar a sua própria potência é um ato revolucionário. Ser o primeiro estado com maioria feminina nas secretarias de governo garantiu para Alagoas ações inovadoras como Ucria, Patrulha Maria da Penha, Programa Meu Ciclo na Escola, Delegacia da Mulher 24 Horas e Sala Lilás. Oito de Março, Dia das Mulheres Extraordinárias Alagoanas. Governo de Alagoas, Estado de Mulheres Extraordinárias. O show de prêmios da Central de Adubos está de volta. A primeira etapa traz o maior prêmio do agro no Nordeste. Uma linda SW4, sete lugares, diesel, automática e completíssima. O maior sonho do produtor. A cada 500 reais em compras, ganhe um cupom para concorrer também a dois quadriciclos e a um jet ski. E fique ligado, vem aí muito mais pra você. Central de Adubos. É diferente das iguais. Chegou o que faltava em sua mesa Arroz Coringa é qualidade, é mais sabor Se é Coringa está aprovado O que é bom a gente faz com muito amor O grão soltinho, gostoso e quente Pro paladar é excelente Dona de casa, que prova sente Arroz Coringa é o arroz da gente Um produto com a qualidade Coringa Olá senhora, vamos fazer o cartãozinho da loja? E aí senhor, vamos fazer o cartão da loja? Aqui do lado, rapidinho. Eu até queria, viu? Mas o meu nome está sujo. Força guerreiro, quem nunca, né? Nome sujo? Não se preocupe, venha participar do feirão de renegociação e dívidas do Procon Alagoas Nos dias 13, 14 e 15 de março, no estacionamento do Maceió Shopping Aqui você negocia suas dívidas, limpa o seu nome e ainda sai com condições especiais de pagamento Não perca a oportunidade de começar 2024 com o pé direito É o Procon na defesa do consumidor Governo de Alagoas Você está na ZYC 224 em 101,1 MHz Gazeta FM Arapiraca, no Agrécia Lagoano, é você em primeiro lugar em audiência A partir de agora tem um show de esporte e jornalismo na Gazeta FM Gazeta Esportiva Nosso encontro de segunda a sexta com as notícias e as informações dos nossos clubes E tudo o que acontece em Arapiraca e região Gazeta Esportiva Apresentação Everton Luiz Gazeta 12 e 5 Boa tarde galera Aquele abraço Como é bom saber que você está aí do outro lado com o rádio ligado Está conectado a partir desse momento Através do nosso canal no Youtube Gazeta FM AL Já vou pedindo também para você deixar aquele like, aquele joinha Para você se inscrever no canal Para você também ativar o sininho Para receber as notificações do programa O que será muito bom Porque aí no início você já vai ficar sabendo E vai acompanhar todo o conteúdo Do lado direito aqui em nosso chat Você digita então a sua mensagem Mas se você preferir Você pode também enviar um WhatsApp aqui para a gente Da mesma forma com o seu nome, com a cidade E o time que você torce O número do nosso WhatsApp é esse que você vai anotar aí agora Mande a sua mensagem para o WhatsApp Gazeta 9-9403-0191 Pronto, agora ficou fácil Ficou excelente para você salvar no seu aparelho E ficar sempre com a gente aqui opinando nos assuntos Ontem o Asa venceu no estádio Fumeirão CSE A Páscoa não chegou Mas foi aquele chocolate Sobrou em campo E conseguiu então o resultado na Copa Alagoas Fez a sua parte O Asa não jogou com o time principal, titular O CSE teve vários jogadores do time titular E alguns que vem entrando nas partidas Mas não conseguiu Aquele mesmo futebol que vinha apresentando nos jogos anteriores Então o Gazeta Esportiva está no ar Hoje 14 de março, quinta-feira, o ano 2024 Muitos assuntos para a gente debater por aqui O Matheus Guimarães já está comigo? Vamos colocar aqui já na imagem nosso canal no YouTube Porque aí teve o Muricy na Copa do Brasil Fez bonito nos pênaltis Acabou perdendo a chance de chegar à terceira fase da competição nacional É do futebol Faltou aquele capricho Boa tarde, Matheus Boa tarde Everton Foi guerreiro Foi lutou até o final Contra a equipe do Esporte Clube do Recife E a gente dá aquela aprofundada na partida Para falar um pouco mais sobre tudo do jogo E também da Copa Alagoas Que rolou rodada ontem à noite e à tarde Ah sim, beleza então E lembrando também que a venda antecipada Para o jogo de domingo entre Asa e CSE Mas agora valendo uma vaga na decisão do campeonato estadual Começa hoje Daqui a pouco a gente toca também nesse assunto Já tem arbitragem definida para esse jogão Que o timaço da Gazeta vai estar em campo Levando todas as emoções E aí sim, ao final vamos saber quem é que passa Para decidir então a competição estadual Do outro lado tem o time do CRB Que vai receber o Murici O Roberto Albuquerque já está aqui em nosso canal No Youtube, Gazeta FMAL Boa tarde, domingo tem revanche CSE 3, Asa 0 Beto Maia de Palmeira dos Índios Continua com a autoestima lá em cima Em relação ao tricolor palmeirense Vamos começar por aqui mesmo Então, Matheus Guimarães O CSE ontem levou um passeio 3 a 0 Eu fui ao estádio Guaraci da Mata Fonseca Já no primeiro tempo 2 a 0 Com jogadas trabalhadas O segundo gol em velocidade Saiu um cruzamento O Keliton de cabeça baixinho Apareceu entre o zagueiro e o goleiro Colocou no fundo das redes E no final, já na segunda etapa Aí o Caxito foi lá e fez o terceiro gol O que aconteceu com esse CSE? Foi o Asa que passou realmente por cima Ou o CSE que não jogou nada? Bom, tem um pouco dos dois, é claro A gente viu uma partida que não saíram as escalações Ficou claro que o CSE veio para ganhar a sua classificação Porque trouxe uma boa parte do time titular Com os titulares de fato Poucas peças ali são de reposição Que começaram a partida de ontem E o Asa não O Asa veio praticamente todo reserva Praticamente todo alternativo E o que a gente viu em campo Não foi um reflexo do que a gente esperava Porque esperávamos uma partida equilibrada Onde o CSE fosse buscar essa classificação Garantisse um gol ou até mesmo um empate Mas não foi isso Desde o começo do jogo, literalmente as 4 minutos O Asa foi melhor, foi mais dominante O Asa teve as principais oportunidades E fez um placar elástico justíssimo O que deu para perceber O que ficou como impressão, na minha opinião Foi que o CSE sentou um pouco no conforto De ver um adversário alternativo Ver um adversário com seus reservas Ver a possibilidade de classificação com a vitória e com o empate Isso dá uma tranquilidade para o clube jogar uma partida como essa E o CSE ficou demais sentado nesse conforto Da classificação fácil com dois resultados Com um time em reserva do Asa E aí o Asa surpreendeu O Asa veio com um time em reserva Que quis jogar para mostrar que tem gente no banco Querendo ser titular Então, na minha avaliação foi isso O CSE entrou muito relaxado para uma partida decisiva E aí o Asa acabou surpreendendo o tricolor de Palmeiras dos Vídeos É, e o negócio também começa a pegar fogo aqui nos comentários Em nosso canal no YouTube Gazeta FM Aélio Valdeir Diocleste já diz Boa tarde para todos Domingo não é arbitragem de Alagoas Não, viu? 3x0 Asa novamente Valdeir de Arapiraca Então essa rivalidade entre os torcedores de forma virtual É saudável, faz parte É realmente o que antecede um jogão Cada um com as suas opiniões E a gente vai colocando todas aqui no ar Com certeza A escalação do Asa no jogo de ontem Pela Copa Alagoas Foi a seguinte O goleiro Flávio Henrique Everton lateral direito Jean Peter, o capitão que jogou muito Seguro, já conheço este jogador que atuou no CSE Rômulo, camisa 4 ao seu lado Aí teve o Bruno Menezes Zé Wilson, Miguel Keliton lá na frente Anderson Feijão ali no meio campo organizando a casa O João Cabral lá na frente O Rafael Saião O João Cabral que é um atacante forte Que na dividida no corpo é difícil tomar a bola deste homem Mas tem sempre que de repente se antecipar na jogada Tem que saber como lidar com esse tipo de situação E os gols Matheus Guimarães Gostaria que você também analisasse O que você percebeu dos lances Os gols do Asa Que aconteceram ontem Uns 3 a 0 Os poucos torcedores que tiveram presente Saíram satisfeitos Também não pode ser diferente Até jogando Eu vou falar assim Matheus De forma muito ruim Da sai feliz Porque o futebol hoje é assim É o placar E foi 3 a 0 Bom, falando aqui dos gols Para não analisar um por um Eu vou fazer uma síntese do que a gente observou também no jogo do CSE contra o Asa Lá em Palmeiras dos Índios Uma similaridade que me chama a atenção E que é uma coisa que o Carlos Parreira tem que corrigir urgentemente no seu time É esse miolo da zaga do CSE Tem dois problemas para mim ali que são fundamentais para o CSE corrigir e fazer um grande ano de 2024 Um, cobertura O time do CSE deixa os adversários jogarem muito nas suas costas Qualquer time ali que faça um 2 O famoso dá a bola para receber na frente Consegue ter alternativas E a gente viu o Asa fazendo isso ontem Caindo nas costas da defesa do CSE Não só ontem Por isso que eu estou alertando Porque a gente viu ontem com o time alternativo E lá na semifinal Na primeira partida do jogo de ida Com o time titular do Asa Ou seja, o mesmo Asa com jogadores alternativos Conseguiu fazer a mesma coisa em cima da defesa do CSE Esse é um primeiro alerta E a gente viu gols saindo nesse tipo de jogada ontem E a outra, que foi justamente no lance do Kellington Que é a bola aérea Por que eu falo isso? Porque o CSE também vem sofrendo aí Com essa bola aérea Essa bola na área Sofreu gols assim em outras partidas No CRB aqui com o time alternativo no estádio Repelé No gol do Helder E isso aí, para uma Série D Porque eu já estou mirando Campeonato Brasileiro da Série D É um perigo Porque muitos times na quarta divisão Jogam com a bola parada É falta toda hora dentro da grande área É escanteio É lateral na área Então assim, esses dois problemas do CSE Na minha opinião Que o Asa está sabendo aproveitar muito bem Que é esse 1-2 Para sair nas costas do adversário E essa bola na área Tem que ser corrigido o quanto antes É verdade Isso, como você bem observou Aconteceu naquele jogo O primeiro pelas semifinais do Campeonato Alagoano Lá em Palmeira dos Índios O Thalesson Ali dando muito espaço Thales, melhor dizendo Dando espaço na lateral direita O Didirias aproveitando ali Com a sua habilidade Com a sua forma de organizar aquele setor de meio campo Se deixar aquele espaço No jogo de domingo Com a presença do torcedor do Asa Gritando, incentivando o tempo todo Vai se complicar O time da terra do Chucurus Mas eu também procurei apurar nos bastidores Porque a gente sabe Quem vive no futebol ouve bastante Quando uma derrota acontece 1-0 Às vezes, a depender da circunstância É uma coisa 2-0 3-0 Às vezes a coisa realmente ferve E o futebol é um esporte desta maneira Depois toma aquela ducha Começa a conversar Vai abaixando ali a adrenalina A coisa vai se normalizando Mas o que circulou bastante Não sei se você tomou conhecimento Matheus Guimarães Foi em relação Ao retorno do CSE Para a Palmeira dos Índios O que se falou bastante Nos bastidores É que a coisa não ficou boa Nos vestiários No ônibus Aquela coisa toda Oba, oba Uma fonte de dentro do clube Que a gente vai aqui No nosso direito preservar O que aconteceu De forma oficial Que essa fonte garante Claro, teve aquele clima Mais forte Mais pesado Em relação ao placar Mas nada de bate-boca Nada pessoal também Um jogador contra o outro Esse foi o clima Que essa pessoa Me confidenciou No retorno Para a Palmeira dos Índios E também Quem quer decidir Uma vaga E uma decisão Se perder o foco Já era E se perde geral Joga tudo Que fez na competição Ali na lata do lixo Na minha opinião Tá certo Eu ficaria Muito mais surpreso Se a equipe do CSE Não se incomodasse Com a desclassificação Se a equipe do CSE Achasse normal Ser desclassificada Por um rival Eu acho que isso aí É uma pujura de time Que tá mirando coisas grandes Tem que ficar incomodado mesmo Obviamente Dentro do respeito Sem ultrapassar A linha do respeito Sem agressão Nem agressão física Nem obviamente verbal Mas tem que se cobrar mesmo Tem que ficar um Um clima ruim A mentalidade De esporte De esporte de alto nível É essa Perdeu Teve ali uma Uma partida Ruim Uma partida Que eliminou O time Deixou o CSE Sem a possibilidade De defender O seu título Não é pra ficar Com a cabeça baixa não Entristecido Aceitando a derrota No futebol profissional No alto nível Se você quiser Mirar voos longos Voos altos Tem que se incomodar Mesmo com a derrota Tem que cobrar mesmo Com a derrota Tem que chegar no companheiro Mostrar insatisfação Mas também saber receber A crítica do seu companheiro Eu acho que o clima A mentalidade Pra se formar Um elenco vencedor Tem que ser por aí mesmo Eu fico mais preocupado Quando os times Que eu gosto Estão ali naquela fase De aceitar a derrota Todo mundo xoxo Se aceitando que é um time derrotado Do que um time que se cobra Quando o time se cobra É porque ele quer mirar Coisas altas E na minha opinião Tá certa aí A delegação do CSE Obviamente Sempre mantendo o respeito Sem ultrapassar a linha do limite Da agressão Tudo dentro do respeito Vale a cobrança Em relação ao time dentro de campo Estive no estádio Fulmeirão Acompanhei a partida Deixou realmente a desejar Mas temos que saber Que nem sempre A equipe também Vai atuar de uma forma Excelente Que vai ganhar todos os jogos Não é desta forma Agora aquilo que Deu pra perceber É ser corrigido Para a próxima partida Que será já no domingo Aí é valendo então Uma vaga na decisão Do campeonato estadual O time que o CSE Entrou em campo Pedro Campanelli Foi o goleiro Geovânio O lateral direito Os zagueiros O Diego E também o Ítalo E o Jefferson Lateral esquerdo O meio campo Claudevan Trindade Luiz E mais adiantado O jogador Índio O Érico Mais pelo lado esquerdo Em velocidade E o Ibsomelo Número 71 Artilheiro Da equipe Ontem também O Érico Júnior Como outros jogadores Não esteve bem Ele tentava As jogadas individuais Para cima Do seu marcador Mas não levava vantagem Uma jogada sequer E aí a gente sabe Que quando Não rende ali Um determinado setor Ou tem uma correção Imediata Ou acaba o time Não tendo As jogadas Do lado Que precisa Para o atacante Lá na frente Finalizar É todo um esquema De jogo Mas não funcionou Então deu para a gente Ver que a ausência Foi do jogador Edinho Que é um dos titulares Desse time E que não veio Para esta partida No jogo de ontem No estádio O Quaracida Mata Fonseca O Tito Até entrou também No jogo Mas ganhar o ritmo Depois que ele passou Um longo período No departamento médico É necessário Porque senão A bola também bate E volta Não consegue segurar Uma lá na frente Complicando a vida Da equipe Claro O jogador Não é ocupado Por isso Tem que funcionar Os setores Senão alguém Vai pagar essa conta E tem mais um detalhe Matheus Guimarães Novamente O Pedro Campanelli Apareceu bem Porque ele fez Umas duas defesas Daquelas que eu posso Falar que Incríveis O atacante do Asa Finalizou Ele tirou com o pé direito Que a bola ia passar Entre as pernas dele Ele não ia ter nenhuma culpa Porque foi dentro Da pequena área Que a bola Ia para o fundo Das redes Deixa eu acionar Aqui antes O nosso companheiro Rogério Nascimento Já está acionando Aqui o estúdio Ele está Ao vivo Está no estádio Quaraci da Mata Fonseca Que será o palco Desse jogão Do próximo domingo Assim como ontem Mas ontem Dá para contar Nos dedos O número de torcedores Jogou à tarde 15 horas e 15 minutos A galera trabalhando Aí também não dá Rogério Nascimento Como é que está aí Tem muita gente Não tem ninguém Até porque A venda começa hoje Antecipado Boa tarde Boa tarde Boa tarde Olha Everton A gente está acompanhando Aqui Está por aqui Então Everton Boa tarde para você Um grande abraço Olha Por aqui Não tem ninguém ainda Mas a promessa É que a partir Das 13 horas Uma hora da tarde Daqui a pouco Começar aí E a vida Queria Para a venda Então a gente está Aguardando Esse momento Olha Everton A gente também Acompanhando Aqui a programação É Aguardando aqui Por enquanto Não tem ninguém ainda Aqui O torcedor do Asa Porque a promessa É que Domingo A partir das 5 horas Da tarde Esteja tudo lotado Já Para esta grande Vamos chamar De final Porque realmente O torcedor do Asa Está tratando Évito Como um jogo De final Já Contra o CSE Aqui no Fulmeirão Às 17 horas Pela parte de volta Da semifinal do campeonato Alagoano E a informação Que eu tenho Para você Torcedor do Asa É que venha adquirir O seu ingresso Hoje ou amanhã Porque domingo O Évito Vai ficar mais caro O Asa informou O seguinte Que os ingressos As arquibancadas As inferiores Pelo valor De R$ 20 No programa Meia entrada Para todos Até sábado Então vale a pena Adquirir hoje Ou amanhã O seu ingresso Já nas superiores Everton Os bilhetes Estarão pela quantia De R$ 50 No meia entrada Para todos Isso até sábado No domingo Inferior R$ 40 E superior R$ 100 Ou seja Não vai ter Essa promoção Porque você consegue Comprar ainda A partir de R$ 20 Hoje Daqui a pouquinho A partir das 13 horas Uma hora da tarde Vai abrir aqui A bilheteria Mas se você não quer Vim aqui E pegar esse solzão Bacana aqui no Agreste Você entra lá No Bill do Instagram Oficial Lembrando Oficial O Instagram do Asa Você vai lá no Bill Que vai ter lá o link Para você comprar Desde ontem Que começou Aí as vendas Online Então você entra no Bill Do Instagram Oficial do Asa E pode adquirir também O seu ingresso Porque Ou caso você Queira Você pode vir aqui Antes da gente Entrar aqui ao vivo Everton Agora são 12h23 Chegam alguns torcedores Aguardaram um pouquinho Perguntando o horário E aí quando receber A informação Que é uma hora da tarde Voltaram para almoçar E daqui a pouco Falaram que vão voltar Aqui para adquirir Os ingressos Porque a promessa Everton É casa cheia Aqui para receber O CSE Porque vai ser um jogão Como eu falei Everton A torcida do Asa Está tratando esse jogo Como um jogo De final já Do campeonato Aqui Então vai ser Um jogaço E o Asa Vai sim Para cima Tentar essa vaga Na final Everton Então Deixar as imagens Com você Aqui daqui a pouco Eu volto A programação Aqui de frente Ao estádio municipal Coraci da Mata Fonseca Aqui em Arapraca Daqui a pouco A partir das 13 horas Ou uma hora da tarde Vai abrir aqui A bilheteria Para começar as vendas Dos ingressos Everton É com você Muito obrigado Então Rogério O Nascimento Excelente Mostrou aí As bilheterias E nesse horário Não tem ninguém Tudo tranquilo Mas é o horário Do almoço Da refeição Depois Aí a partir das 13 horas A bilheteria já Em pleno funcionamento Para você Torcedor do Asa Já comprar o seu ingresso Filas A gente sabe Que sempre existe Na hora da galera Começar A ocupar os seus lugares No estádio Nas dependências Mas com o ingresso Já facilita Você já chega Naquele horário Que dá para você Com a sua filha Com a sua esposa E vai acompanhar E vai torcer bastante Não tenham dúvidas De que a casa Vai estar lotada A casa vai estar cheia Então daqui a pouco Rogério O Nascimento volta Porque agora Temos um intervalo E na sequência A gente continua Falando de futebol Você está ligado Na Gazeta O Gazeta Esportiva Volta já Tempo e temperatura Oferecimento Diagnose Nesse momento Em Arapiraca O sol está predominando A temperatura é de 31 graus A máxima pode chegar A 32 graus Umidade relativa do ar É de 64% Que tal acessar Seus exames De onde você estiver Na Diagnose Além dos laudos Você também acessa As imagens dos exames De forma segura Pelo computador Celular ou tablet Diagnose Há 30 anos Investindo em tecnologia E excelência Para cuidar Da sua saúde Praticidade para você Sustentabilidade Para o planeta Acesse www.diagnose.com.br Responsável técnico Francisco Chagas CRMAL 809 Bem-vindo Ouvintes A um momento De alívio E relaxamento Você já experimentou Dores musculares Que simplesmente Não desaparecem Entendemos Que o bem-estar É fundamental E é por isso Que estamos emocionados Em apresentar O lançamento Do Rematroz O mais novo Integrante Da família Teseus 30 Esse gel ultra forte É uma maravilha Da natureza Formulado Com uma mistura especial De ervas e óleos Essenciais Que aliviam De forma imediata As dores E tensões causadas Por hérnia de disco Bico de papagaio Distrofia muscular Bucite Câibras Lombalgia Tensão muscular Então você já sabe Rematroz Boa Terra O melhor negócio Cefroné de Alagoas Informa a hora certa Gazeta 1227 Na Boa Terra Chevrolet Você encontra os modelos Mais vendidos da marca Os SUVs Mais queridos do Brasil Além das melhores opções De financiamento E valorização Do seu seminovo Vem pra Boa Terra Avenida Governador Simeão Lameia Filho 770 Jardim Tropical Fale com a gente Pelo fone 35299888 Boa Terra O melhor atendimento Do Agreste No trânsito Escolha a vida Vamos fazer o cartão E aí senhor Vamos fazer o cartão Da loja Aqui do lado Rapidinho Eu até queria Mas o meu nome Tá sujo Pô, você é guerreiro Quem nunca Nome sujo? Não se preocupe Venha participar Do feirão de renegociação E dívidas Do Procon Alagoas Nos dias 13 14 e 15 de março No estacionamento Do Maceió Shopping Aqui você negocia Suas dívidas Limpa o seu nome E ainda sai Com condições especiais De pagar um ter Com a oportunidade De começar 2024 Com o pé direito É o Procon Na defesa do consumidor Governo de Alagoas A toda hora Equatorial Bom dia seu Carlos Que horas são aí? Bom dia É hora de informar Sobre seus direitos E deveres Com a Equatorial Você sabe que é seu direito Escolher a data De vencimento Da conta de luz E é seu dever Facilitar o acesso Ao medidor de energia Igual o seu Carlos Aqui ó Assim Cada um faz a sua parte Não é seu Carlos? A toda hora Equatorial Pelo cliente hoje Pelo futuro Todo dia Até a próxima Viu? Pra reumatismo e artrose Reumatrose chegou Pra passar a dor Reumatrose chegou Jogou, correu Caiu, se machucou Reumatrose chegou Reumatrose chegou Também tem pra você Vovó, titio e vovô Reumatrose chegou Reumatrose chegou Toda a família Já usou e gostou Reumatrose chegou Reumatrose chegou A gente tem que dar conta Da casa, trabalho Das crianças Ainda bem que tem produto Que a Pindorama faz Pra facilitar a vida Como os refrescos em pó São nove sabores deliciosos Morango, laranja, maracujá E muito mais Pra servir geladinho Na refeição Ou pra criançada Levar pra escola E eu ainda aproveito A praticidade Mãe, ô mãe Faz refresco Pindorama Pra mim? É pra já, meu filho Refrescos em pó Pindorama Praticidade na sua mesa Estamos de volta Com o jornalismo e o esporte Gazeta Esportiva WhatsApp Gazeta 994-0301-91 994-0301-91 Gazeta 1229 Vamos nós Aqui na sequência Do programa Gazeta Esportiva O Renan Bruno Está dizendo Que vai ser CSE 1 a 0 No Asa Se esse placar Acontecer Se esse placar acontecer Aí o time de Palmeira dos Índios Chega à decisão Ou contra o CRB Ou diante do Murici Tudo pode acontecer E você que ainda não palpitou Vai lá no nosso chat Gazeta FMAL Em nosso canal no YouTube Digita o seu nome A cidade e o placar O que você acha que vai dar nessa partida? 1 a 0 2 a 1 3 a 2 É jogo apertado Você é quem Deixa a sua mensagem Aqui no programa Vamos agora Colocar a participação Do técnico Rodrigo Fonseca Do Asa Ele analisou a partida O resultado de 3 a 0 Contra o tricolor palmeirense Olha Um grande jogo Iniciamos a partida Muito bem novamente Pegando pressão Em cima Fizemos dois gols No primeiro tempo Erramos outros dois Dentro da pequena área Mostrou que a equipe Está com vontade Independente de quem jogue Está mantendo o mesmo espírito Isso nos deixa A gente muito satisfeito Sem dúvida O que A maior vitória nossa hoje Foi Recuperar alguns atletas Que fizeram uma grande partida Então isso me deixa Muito satisfeito Que esse é o nosso trabalho Como comissão técnica Recuperar os atletas Que estão dentro do elenco Isso me deixa Muito feliz e satisfeito Os atletas deram conta do recado Olha Um grande jogo Iniciamos a partida O técnico Rodrigo Fonseca Que fez essa avaliação Da partida E o Keliton Matheus Guimarães Cada vez mais Se firmando Ontem ele jogou No primeiro tempo Pelo lado direito Aquela velocidade Levando sempre Vantagem Em cima Da marcação É um jogador Realmente Bastante perigoso Se der espaço Ele vai mesmo Na cara do goleiro É exatamente Essas características Do Keliton De um contra um Do drible curto Velocidade Estão fazendo ele Sobressair bastante Mas Como eu falei Quando o Keliton Apareceu E reforço novamente É um atleta Que precisa De uma maturação Um atleta Que precisa De uma evolução Dentro do futebol Ainda vejo ali Um Keliton Que tem que melhorar No passe Um Keliton Que tem que Recompor melhor Ele tem muita velocidade Para recompor Mas tem que Recompor com inteligência Para não se desgastar Tem que ganhar Massa física Tem que ganhar corpo O Keliton Para aguentar Uma temporada completa É uma joia De fato Que o Asa Tem em mãos Que pode ser Lapidada E pode herder Frutos até financeiros Para a equipe Da capital do Agreste Então assim É um cara Que tem futuro Vai jogando bem Mas tem que ter Essa mentalidade Se eu tenho um moleque Promissor Se eu tenho um moleque Que ele consegue ser Um cara que se destaca Chegando a pouco tempo No Asa Vamos melhorar ele Vamos tornar ele Um jogador ainda mais completo E aí sim A gente vai ter uma arma Muito melhor Do que a gente já tem Para ser uma grande peça No Asa Não só agora Mas também no futuro É verdade Daqui a pouco Vamos falar também Do jogo Envolvendo A equipe do Muricy Que esteve em campo Pela Copa do Brasil Vamos combinar o seguinte Já vamos jogar Nessa pauta Desse momento Esse jogo Matheus Guimarães Entre o Muricy E o Esporte Esporte e Muricy Já que o jogo Foi na Arena Pernambuco Sem a presença Da galera Estádio vazio Nada de torcedores Por conta da punição E essa partida O Muricy O Muricy fez uma partida Na minha opinião Muito honrosa O Muricy fez 15 bons Primeiros minutos Até levar o gol Estava jogando até melhor Do que o Esporte Na minha opinião Chegando mais Chegando com o perigo O Dinda já tinha dado Uma cabeçada Para o goleiro O Kaique França Fazer uma grande defesa E aí tomou um gol Mexendo para frente Colocou o atacante Colocou o Sabiabo Colocou o Palácios Colocou o Tarsísio E entrou com o Moraes Também para ser o cara Organizador Toquei no nome do Moraes Porque já já Vou colocar ele Numa pauta muito interessante Aqui para a gente Ficou um jogo Muito morno Um jogo que nada acontecia O Esporte Começou a criar Oportunidades Na segunda etapa Perder Isso foi importante Para o Muricy O Gustavo Coutinho Perdeu várias oportunidades De ampliar o placar E aí Vem a figura do Moraes Eu falava ontem Olha Está chegando no momento Que o Muricy Tem que ir para o desespero Tem que ir para o abafa E dar essa bola Para quem entende Desse tipo de situação O cara mais experiente Que era o Moraes O Moraes faz uma jogada Pelo lado esquerdo De quem entende de bola Leva a bola sozinho Como se fosse um cara jovem Arrancando Dá um cruzamento perfeito Com a perna ruim à esquerda E o zagueiro Alex empatou Depois disso Acabou o jogo Pênaltis E o Muricy Estava bem nos pênaltis O Muricy estava cobrando Pênaltis muito bem convertidos O próprio Moraes Convertendo quatro pênaltis O Esporte também Muito bem Nas cobranças Estava uma cobrança Assim Uma disputa fantástica Quando os goleiros Não tinham nenhuma chance E aí o Palacios Na última bola Não sei se sofreu A pressão Não sei se mudou ali A batida no meio do caminho Porque parece ser Uma batida muito estranha Ele desacelera Acelera E bate com força Chapada Foi um negócio Meio esquisito Infelizmente Ele acabou Isolando a bola E o time do Muricy Não se classificou Mas na minha opinião Uma partida muito honrosa A equipe do Muricy Jogou sim De igual para igual Com o Esporte Principalmente Se a gente for levar As limitações As diferenças Financeiras De estrutura Físicas E técnicas Então o Muricy Sai de cabeça erguida Dessa Copa do Brasil É verdade Claro que o time de Alagoas Queria chegar A terceira fase Como foi dito Não foi um time covarde Jogou para alcançar Para buscar O seu resultado No jogo normal Deu um empate Nos pênaltis Não teve a mesma felicidade Mas está de parabéns O time da Zona da Mata Aqui do estado De Alagoas A participação agora É do José Batista Ele diz Boa tarde Everton Luiz E todos da bancada Da Gazeta Esportiva Asa 3CSE 0 Foi um chocolate Quente neles Realmente 3 a 0 Não é fácil De digerir Mas agora No domingo A situação também Já muda É para decidir Um título Porque quem avançar Estará na decisão Do campeonato estadual Aí Vamos ver quem chega melhor Até na parte psicológica No jogo de domingo Para ver Quem leva a melhor Ao final do jogo E já tem também Arbitragem Definida Para este jogo De domingo Entre Asa E CSE Mas antes Vamos já Com a participação Do Marcelo Rocha Para falar do Galo Para falar do CRB Informações Do Clube de Regatas Brasil Para você Assinante da TV Mar Canal 525 Da Neto e Claro Para você Ouvinte Da Rádio Gazeta Arapiraca Hoje tem Copa do Brasil Para o CRB De novo O CRB jogou Na quarta-feira Na terça-feira E tem jogo hoje Quinta-feira Pela Copa do Brasil Tem É o Sub-17 Os garotos Estarão logo mais No Estádio Repelé Às 15 horas Para jogar Contra a equipe Do ABC O CRB jogou A semana passada Contra esse mesmo ABC Venceu por 1 a 0 Tem essa vantagem Que traz para O jogo de hoje Joga pelo empate Para avançar de fase Na Copa do Brasil Sub-17 O profissional Já cumpriu a sua parte Passou para a terceira fase Da competição Agora todas as atenções Estão voltadas Para o campeonato O CRB já começou Trabalhar ontem Hoje segue Os treinamentos Amanhã sexta-feira E concentra Para o jogo No sábado 16 horas No Estádio Repelé Contra a equipe Do Muricy O CRB construiu A vantagem lá No último sábado Jogando No José Gomes Da Costa Por 2 a 1 Tem a vantagem Do empate Os ingressos À disposição Dos torcedores Nos valores De 10, 20, 30 E 70 reais Compre o seu ingresso Ou faça Só o torcedor Acesso Galo Fiel Para você Já ter direito Como sócio Entrar Para ver Esse belo jogo No Estádio Repelé Decisão Para saber Se vai para a final Um clube de regatos Brasil Em mais uma temporada Do campeonato Alagoano Expectativa boa Para o CRB Todo mundo A disposição Do Daniel Paulista Abaixa É o Sábio Ele foi expulso Lá em Morissino Não vai para o jogo O Heron Deve fazer ali A função Na zaga Junto com o Fábio Alemão E aí o Daniel Paulista Deve manter A mesma formação Titular Que ele vem mantendo Nos últimos jogos Do clube de regatos Brasil Até pela importância Dos jogos Que o CRB Está atuando Vem de uma Copa Do Brasil Passou para a terceira fase Ele tem agora A disputa Para estar na final Do campeonato Alagoano Informações do Galo Aqui dentro Da programação Da nossa TV Mar E também Da rádio Gazeta Arapiraca Gazeta Esportiva Informações do clube Muito obrigado Falou então Marcelo Rocha Sobre o CRB E por aqui O Márcio Menezes Em nosso canal No Youtube Gazeta FMAL Dizendo boa tarde Everton Boa tarde Para você também Manda aí a cidade O bairro Para a gente Caprichar Naquele alô Caprichar então Na hora de registrar Também a sua participação Por aqui A situação Já no caso Do CRB Matheus Guimarães Mais tranquila Porém a gente Porém a gente sabe Como é que é o futebol Quando parece que está ali Navegando em águas Cristalinas Que nada Vai acontecer De forma diversa Às vezes Uma derrota Um jogo importantíssimo E a coisa muda Vai de cabeça Para baixo Exatamente Mas o CRB Passou por esse momento Que foi uma derrota Contra o Bahia Perdão E dois tropeços Consecutivos Contra a BC E 13 Foi um momento de oscilação O CRB ficou três jogos Sem VC E agora engata Uma sequência interessante De vitórias Não só vitórias Mas também vitórias Jogando bem O time do CRB Jogou bem contra o Muricy Numa virada Jogou bem contra o Atlético Pela Copa do Brasil E agora vem para decidir Mais uma vaga No Campeonato Alagoano Já já O CRB pode bater A marca de 15 anos Chegando na final Dos Campeonatos Alagoanos Óbvio Se perder Para o Muricy No final de semana É quase uma crise É um problemaço Para o CRB resolver Mas o CRB Passou por esse momento De oscilação E está voltando Aos trilhos Muito por conta De um cara O GG Está jogando muita bola Vamos agora então Bater aquele papo Com o Túlio Xavier Que é o preparador físico Do time do Penedense Que está fazendo bonito Também nessa Copa Alagoas Chega A próxima fase Conseguiu então O resultado Contra o seu adversário E segue então Em busca dos seus objetivos Vamos colocar já A imagem do Túlio Xavier Agradecendo aqui A atenção Com o programa Gazeta Esportiva Ele que é preparador físico Do time Ribeirinho Claro Vamos falar sobre O condicionamento Dessa rapaziada Do Esporte Clube Penedense E o trabalho Túlio Boa tarde Que já está acontecendo E o resultado está aí O time correndo Até o último segundo De jogo Boa tarde Vai ser o melhor Para o departamento De futebol Como é que tem acontecido Esse trabalho E o resultado Que a gente percebe Que ele vai acontecendo E tem aquele ápice Que os preparadores físicos Costumam comentar Não pode ser no início Da competição Senão lá na frente Aquele gás também Vai acabando Tem que dosar Essa questão Isso é verdade Na verdade Isso aconteceu Lá atrás Quando O grupo Teve um tempo hábil De preparação Um período preparatório Com um tempo De qualidade Para o time Adquirir a forma A forma técnica A forma tática E principalmente física Para que conseguissem Dar conta Do decorrer do campeonato Vamos chamar também O nosso companheiro Matheus Guimarães Para entrar aqui Nesse papo Interagir Nessa entrevista Com o Túlio Xavier Representando Então o Penedense Boa tarde Túlio Um prazer aqui Estar falando com você Bom, analisando O elenco do Penedense Tem ali Uma divisão Bacana Entre garotada E a preparação Também Para uma galera Um pouco mais velha Como por exemplo O Sorim O Marcos Antônio Que já tem uma idade Um pouco mais avançada Mas também tem muita molecada Eu queria que você falasse Sobre essa diferença De preparação Entre a rapaziada Que é sub-20 A galera que tem Abaixo de 25 anos Que tem outra Capacidade física Para essa galera Que é um pouco mais velha Como é que você Diferencia isso? Como dentro do seu trabalho Você separa Esses dois grupos De atletas? Isso Matheus Essa é uma pergunta Muito importante Porque São dois grupos Um grupo que tem Uma recuperação Mais rápida Enquanto outro grupo Que tem uma recuperação Mais lenta Então a gente tem Que controlar A carga desse Desse pessoal Que tem uma recuperação Mais lenta Então O grupo O grupo mais jovem Consegue treinar E rapidamente se recuperar Então o grupo mais Que tem uma experiência Mais Leva um pouco de tempo Então a gente tem Que controlar A carga diária deles Para não Sobrecarregá-los E estarem todos À disposição Do Jaelson Nos jogos Acredito E é importante Também Túlio Xavier Sempre após os jogos Aquela revisão Do departamento médico A conversa também Com toda O departamento de futebol Preparador físico E assim é que O trabalho vai tendo Um resultado Vai fluindo Como é o necessário Como é também Como está acontecendo Essa convivência Entre você Preparador físico Técnico O Jaelson Marcelino E essa comissão técnica Que tem o Jorjão Que tem pessoas experientes Com certeza É uma equipe multidisciplinar Então todos tem um papel Muito importante No grupo A fisioterapia A nutrição A preparação física A comissão Tem que andar em conjunto Com as mesmas ideias Aqui o grupo Conversa bastante Como o trabalho Vai funcionar Então Todos juntos Unidos Em prol do PND Já o Jaelson É uma pessoa do bem Um homem de caráter Um profissional de mão cheia A Jorjão também Jorjão é um super profissional Inclusive ele falou Que vai dar uma entrevista Aqui pra você depois O Jorjão? Jorjão disse que vai dar uma entrevista Pra você depois É Vai dar uma moral Jorjão Vai dar uma moral É um amigo É um vencedor Estou esperando Aqui está O programa está aberto Pra ele também Então é Então a equipe multidisciplinar Todos tem Muita importância No grupo A fisioterapia A nutrição A preparação física A comissão tem que andar Em conjunto Em prol do Penedense Pra que nos jogos Eles desempenhem Da melhor forma possível Então é parabenizar o Penedense Toda essa comissão técnica Ontem venceu por 2x0 Desportivo Aliança Conseguiu o seu objetivo Segue firme Buscando aí Os seus objetivos Na Copa Alagoste Agradecer Túlio Xavier O nosso papo aqui Ele é breve O espaço ele é curto Mas eu tenho certeza Que o torcedor Desportes Clube Penedense Gostou desse momento Aqui dentro do programa Boa tarde Obrigado pela atenção Aqui com a gente É Vitor Matheus Eu que agradeço aí O espaço A sua oportunidade E tamo junto Tá bom? Fechado Valeu pessoal Obrigado Abraço Valeu Fechado Vamos a um intervalo E já voltamos Tem muita coisa Pra gente debater por aqui Gazeta Esportiva Não sai daí A gente volta já Gazeta Giro Geral Oferecimento Na última quarta-feira Na última quarta-feira E foi atingida Por ônibus Com Azei CSE Conselho Técnico Da Série D Acontece nesta Sexta-feira Dia 15 Justiça Justiça autoriza Forcas Arruelas Grampos E finos EPIs Como botas E luvas E raspa de couro Todos os tipos De maquinários Petoneira Compressores Parafusadeiras Leixadeiras Esmerilhadeiras Puxas Puxas de paredes Para fixação Além de todos Os tipos De brocas A BR Parafusos Tem uma equipe De venda Pronta pra te atender Faça seu pedido E seu orçamento Pelo telefone 3530-0005 BR Parafusos Rua Marechal De Odoro Da Fonseca Número 519 Bairro Brasília Arapiraca BR Parafusos Do hobby Ao profissional Teseus 30 Com Teseus 30 Você ganha potência Ereção prolongada Evita ejaculação precoce E faz a parceira feliz Melhora a autoestima Se livra do estresse E ganha disposição Teseus 30 O mês todo Com potência Você encontra Teseus 30 Em todas as farmácias Da região Olá senhora Vamos fazer o cartãozinho Da loja E aí senhor Vamos fazer o cartão Da loja Aqui do lado Rapidinho Eu até queria Mas o meu nome Tá sujo Poxa guerreiro Quem nunca Nome sujo Não se preocupe Venha participar Do feirão De renegociação E dívidas Do Procon Alagoas Nos dias 13 14 e 15 de março No estacionamento Do Maceió Shopping Aqui você negocia Suas dívidas Limpa o seu nome E ainda sai Com condições especiais De pagar um P Com oportunidade De começar 2024 Com o pé direito É o Procon Na defesa do consumidor Governo de Alagoas Você ama cinema E cachorros? Então você tem um compromisso Imperdível neste sábado No cinema Todo terceiro sábado do mês A Cine System Realiza um evento especial O Cine Pets Uma sessão Pet Friendry Que você pode curtir O melhor do cinema Ao lado do seu amigo Neste sábado 16 de março A sessão Cine Pets É com os Farofeiros 2 Não perca Cine System Cinema além do filme No partaz de Arapiraca Shopping É gostoso e tem fama Cuscuz Com o novo milho A celebridade que o Nordeste ama A celebridade que o Nordeste ama É gostoso e tem fama Cuscuz Com o novo milho A celebridade que o Nordeste ama A celebridade que o Nordeste ama 19 de março É o dia mundial do Cuscuz Homenagem de novo milho Da São Braz A celebridade que o Nordeste ama São Braz, né? Braz Braz Se eu tomar quanto tempo já O Teseus Trinta? É, rapaz Completou agora um ano em novembro Nem pra ir, nem falho O mestre me examinou Falou, já Você tá outro homem agora Não mude ele Pra outro tipo Pouco muito Que é Outras tipinhas Não misture Som só milho por dia E de noite O bicho é bom Ah Ou quando você procurar Aqui no poste O seu filhão Deseus Trinta O mestudo com potência Peça o seu na farmácia Ou na loja de naturais Gazeta Esportiva Estamos de volta Mande a sua mensagem Para o WhatsApp Gazeta 994-03-0191 Gazeta 1251 Continue participando com a gente Palpitando também em nosso chat Em nosso canal no YouTube Gazeta FM AL Você acompanha o programa Com as imagens E você também que está com o rádio ligado Na Gazeta 101,1 Como é bom Você que está em casa Está no trabalho Está no seu carro Vamos por aqui Falando Tratando Dos assuntos Do futebol O árbitro gaúcho Anderson Daronco De 42 anos E categoria FIFA Apitará a partida Entre o clássico Do interior Asa e CSE No próximo domingo Às 5 da tarde No estádio Cuaracida Mata Fonseca Aqui em Arapiraca Pelo jogo de volta Das semifinal Do campeonato alagoano A definição Atende uma solicitação Do Alvinegro Feita no início Da semana Junto à Federação Alagoana de Futebol Daronco Terá como auxiliares Os também gaúchos Rafael da Silva Alves FIFA Rio Grande do Sul E Maíra Mastela Moreira FIFA Rio Grande do Sul Fecha o quarteto De arbitragem Tais Lani De Melo Costa FIFA De Sergipe Nesse caso Eu posso Falar Matheus Guimarães Que é mais um Atrativo Para esta partida Um árbitro Com larga experiência Até mesmo Em jogos internacionais E sabe lidar Muito bem Com aquele jogador Que as vezes Quer estar ali Reclamando Gesticulando muito Com ele É diferente Na minha opinião Eu espero que ele Não seja um atrativo Que ele passe Despercebido Que ele não consiga ali Ter nenhuma Chance de polêmica Para ele aparecer Eu prefiro Que ele passe Despercebido Que tudo ocorra Da maior maneira Correta possível Mas falando do árbitro Bom árbitro De fato É uma boa escolha Para um clássico Um clássico Que é decisivo A gente está falando Aqui desse CSE E as asas CSE há muito tempo Por conta de vários fatores É uma final Que pesa muito Para os dois lados É o asa Podendo ir Para mais uma final Três anos consecutivos Há muito tempo Isso que não acontecia E quer essa vitória Por conta dos últimos Dois tropeços Fora o CSE Que está aí Há mais de 30 anos Se chegarmos na final Então Para uma partida Como essa Por nervos A flor da pele Que a gente vem acompanhando Há muito tempo Entre essas duas instituições Tem que ser uma arbitragem Como essa de fato Mas eu torço Eu acho que eu estou Sendo muito Ingênuo Mas eu torço Que ele passe Despercebido Que não tenha nenhum Problema de arbitragem Quando eu falo Que ele é mais um atrativo Eu digo no sentido De fazer um grande trabalho E no final Ser destacado Ser parabenizado Pela sua atuação Dentro de campo Aí sim Taticamente Os jogadores Que se resolvam Porque o árbitro Está ali Para fazer o seu trabalho E terá também o VAR Qualquer dúvida Porque também O Anderson Daronco É passivo E pode cometer erros O VAR Vai estar lá Para se necessário Acionar Passar informação Para o árbitro Ali tomar sua decisão Lembrando Que o torcedor Do CSE Perguntou bastante Sobre essa questão Por que lá em Palmeira Dos Índios Não teve o árbitro FIFA Porque o CSE Não solicitou Para aquela ocasião Ele contou apenas Com o VAR E também Com o árbitro Dênis Ribeiro Serafim No jogo anterior Contra o CSE Aí ele quis solicitar O árbitro FIFA Entendeu daquela forma Por isso Então os clubes Têm esse direito De fazer a solicitação E na oportunidade O CSE Preferiu não realizar Tem a questão Do custo Tem o entendimento Ali da diretoria Da gestão Também Vamos saber Das notícias Do CSA Como é que está a vida Deu pelo menos Uma acalmada No ambiente O Arne Oliveira Amigos do Gazeta Esportivo Um grande abraço Daqui a pouco O presidente Rafael Tenório Na coletiva de imprensa Marcada para as 3 da tarde Vai declarar Se continua Ou não No cargo De presidente Executivo Do CSA Isso acontecendo A sua continuidade O CSA Vai planejar Normalmente A sua programação Com relação A sequência Principalmente Do calendário Ainda com jogos Na semifinal Da Copa Lagoas Como também Da CNC Do Campeonato Brasileiro Se o presidente Renunciar Junto com toda A sua diretoria Aí O outro processo Vai acontecer Paralelo ao do futebol Que será justamente O prazo Para definição De como O CSA Será comandado A partir de agora Uma junta diretiva O CSA Vai contar Com a nova eleição O prazo Que será dado Inclusive Para isso acontecer Através do Conselho Deliberativo Cristiano Beltrão Assume a presidência Do CSA Durante esse período Hoje será Muito importante Outra coisa É possível Que antes De acontecer Uma renúncia Ou a continuidade De Rafael Tenório Antes da fala Sobre esse assunto O presidente Deve Anunciar O novo técnico Os novos integrantes Da comissão técnica Do CSA Ontem O time azulino Ganhou Da equipe do Cruzeiro De Alapiraca Por 2x0 Dois gols Do Thiago Max Sendo que agora O CSA Tem um total De 12 pontos Já está classificado Para a semifinal Junto com o Muricy Mas o Muricy Ainda pode ser primeiro Ganhando o seu jogo Último Desta fase Contra o CRB Na próxima semana Se o Muricy Empatar Ou perder O CSA Fecha então Como primeiro E faz O segundo jogo Em casa Da fase Semifinal Contra a equipe Do Muricy Entenderam? É dessa forma Então Vamos aguardar Mais tarde A qualquer momento No Bola Quente A gente volta Com outras informações Um grande abraço Um grande abraço Boa tarde Gazeta Esportiva Valeu Boa tarde Um grande abraço Para você também Ontem Jogos pela Copa do Brasil América do Rio Grande do Norte Venceu por 3x0 São Luís O Juventude Juventude 3 Paissandu 1 É sempre um time difícil De ser batido Mesmo quando joga Fora de casa O Paissandu E acabou perdendo Matheus Guimarães Pelo placar De 3x1 Já foi embora Dessa Copa do Brasil E eu assisti Esse jogo aí No finalzinho da noite Juventude E Paissandu E eu posso falar Uma coisa Viu Everton Esse Paissandu aí Para entrar Numa Série B Precisa de muito Não é um time Tão difícil De ser batido Não Um time cheio De limitação No meio campo Na defesa Na minha opinião Mal montado E o treinador Hélio dos Anjos Não faz um bom trabalho Então assim Para entrar Numa Série B Com esse time Numa Série B Desse ano Que vai ser extremamente Competitiva É um perigo E o Sampaio Correia Passou pelo Ferroviário Mas não teve vida fácil Foi 0x0 No tempo normal E nos pênaltis Levou a melhor 5x3 Exatamente O Ciel Velho conhecido aí Da torcida do Asa Converteu o pênalti dele Pelo ferroviário Mas quem foi o herói Foi o goleiro Felipe Do Sampaio Correia O goleiro Felipe Ex-Flamengo Ex-Corinthians Pegou uma das penalidades Em seguida A equipe do Sampaio Correia Acabou Matando a partida E se classificando Para mais uma fase Da Copa do Brasil O Sampaio que caiu Vai para disputar a Série C E inclusive joga Contra o CSA Esse ano Agora na Copa Lagoas Voltando aqui O foco para o nosso futebol Chega a próxima fase O CSA O Muricy O Coruripe O Penedense Apenas uma equipe Apenas uma equipe da capital Alguém pelo futebol Até agora apresentado Leva alguma vantagem Para conquistar Esse título Muricy Muricy é o único time Desse bolo Que está na semifinais Dos dois campeonatos Então assim É uma equipe que vem jogando bem A gente viu ontem Contra um esporte Uma equipe Que bate de frente E complica Jogos contra times maiores Então para mim O Muricy É o time que hoje Joga mais futebol E ficaram duas semifinais Muito equilibradas CSA em Muricy E Penedense e Cururipe Teremos muita improbabilidade Durante esse campeonato Ainda da Copa Lagoas Aqui no chat A participação do Albert Castro CRB segue carregando A Lagoas nas costas O Ricardo Manuel Cheguei querendo saber Do azulão Já foi agora há pouco Com o nosso companheiro Arne Oliveira E assim já estamos chegando Ao final do programa Gazeta Esportivo Como passa rápido Uma horinha de bate-papo Assim Voando Voando Parece aquele Boeing Que quando decola Vai embora Amanhã tem mais Matheus Até amanhã Everton Grande abraço para você Grande abraço para a galera Da Gazeta FM Arapiraca E até amanhã Valeu Só tenho a agradecer Aqui na mesa de áudio O aparecido Lourenço A Kate Lima No VMIX Nas imagens Você internauta Do outro lado Você ouvinte Sintonizando a Gazeta FM 101,1 Amanhã A gente continua por aqui Um abraço E o Gazeta Esportiva Fica por aqui De segunda a sexta O meu dia Tem as principais notícias Do esporte e do jornalismo Fica ligado Tá de cara nova Com uma nova embalagem Um branquinho gostoso Que dá mais sabor Leite de coco Coringa Na sua cozinha Não pode faltar Seu prato mais saboroso É produto Coringa Pode confiar Leite de coco Coringa Leite de coco Coringa Um produto Com a qualidade Coringa Assine a Gazeta De Alagoas Edição impressa E digital Mais conteúdo Informação E interatividade De